Olá pessoal, boa noite! Tudo bem aí com vocês? Estamos iniciando aqui uma live especial. Essa live que nós estamos começando agora, ela tem a ver com uma pergunta, com um desafio que a gente colocou lá no meu perfil no Instagram, onde as pessoas faziam uma pergunta para mim e aí o desafio era escolher a melhor pergunta e aí a gente fez essa avaliação com a minha equipe, a gente escolheu, fez uma triagem das perguntas e a pergunta escolhida foi a pergunta da Emanuela Lucena, Emanuela Lucena, boa noite Keita, tudo bem querida? Foi a pergunta da Emanuela Lucena, que era uma pergunta com um tema, a pergunta foi muito, além de ser muito bem formulada, foi uma pergunta de um tema que está atingindo um número muito grande de pessoas, então eu vou ler para vocês a pergunta e daqui a pouco a Emanuela vai entrar aqui, então a ideia é que a gente bata um papo onde eu vou responder a pergunta a ela hoje aqui pessoalmente nessa live, daqui a pouquinho ela vai estar entrando aqui com a gente, tá certo? Boa noite Rosângela, boa noite Célia, boa noite e aí daqui a pouco a Emanuela está entrando aqui e eu vou chamar ela, boa noite Cíntia, eu vou chamá-la para que, boa noite, boa noite, para que a gente possa bater um papo, né? Ela que tem aí um, ela que trabalha com exatamente o segundo do papo quântico, ela vai falar desse trabalho que ela tem aí maravilhoso, né? Ela faz um trabalho solidário com o Reiki aí, não é? E aí daqui a pouquinho a Emanuela vai estar entrando aqui, mas eu vou ler para vocês a pergunta da Emanuela para vocês entenderem, né? Por que é que ela foi escolhida, né? Por que essa pergunta dela foi... Oi Salete, tudo bem querida? Por que a pergunta dela foi escolhida? Lucimari, boa noite, boa noite. Boa noite a todos vocês, a todas vocês, sejam todos bem-vindos e bem-vindas Vamos ter um papo quântico aqui, muito bacana, aqui com a Emanuela Lucena Ela é da Paraíba, né? E aí ela perguntou, a pergunta dela foi o seguinte A depressão é um dos grandes males da sociedade atual Mas que não se restringe apenas ao âmbito da saúde, né? Opa, ela já chegou por aqui Papo quântico, peraí, deixa eu ver aqui como é que eu vou chamar Eita, como é que... deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer o papo quântico Tem comentário, deixa eu ver Manuela, como é que eu faço aqui para te chamar Modo somente papo quântico Não estou encontrando aqui Ué, estou tentando encontrar aqui o papo quântico Não estou encontrando, não, eu girei aqui para a direita, mas não apareceu Deixa eu ver aqui Nesse Sousa, Quete Marinho Não está aparecendo aqui o... Quando eu giro, não está aparecendo para eu poder convidar Deixa eu ver aqui, onde é que está ela Ai, ai, ai Deixa eu ver aqui, viu, Manuela Que eu estou tentando Eu estou tentando ver Como implua Implua o papo na sua transição Ah, tá bom, aqui Pronto, você vai receber um... Você vai receber um convite Acabei de fazer o convite para você entrar aqui e participar conosco Então a ideia, eu vou fazer isso periodicamente É que a ideia é interagir com uma pessoa ao vivo Onde a gente possa bater um papo bacana Sobre um tema que seja relevante, né? Que seja de interesse de muitas pessoas, né? Voltada exatamente para esse tema de saúde, qualidade de vida Empoderamento pessoal, autotransformação, autoconhecimento Autocura, física quântica, neurociência, epigenética, lei da atração Então esse trabalho que eu venho fazendo é exatamente de levar ferramentas que você possa utilizar Ferramentas voltadas para a relação com você, né? Porque a gente vive muito num mundo preocupado na relação com os outros Mas a relação com os outros é um reflexo da relação que a gente tem, né? Que a gente tem com nós mesmos Deixa eu ver aqui, parece que eu... Olá! Olá! Cheguei! Que legal, que bom que você chegou Consegui! Ah, que bacana Seja bem-vindo, uma boa noite Só um minutinho aqui que eu estou... Eu vou trocar o meu cabo de carregador do meu celular Tudo bem Porque está acusando a bateria fraca E eu botei um cabo aqui que parece que está com algum mau contato Que... Tá? Então só um minutinho, tá? Deixa eu pegar aqui Tudo bem, tudo bem Se você quiser... Olha Se você quiser, você pode ir se apresentando aí para as pessoas e tal Tá bem, tá bem Vou me apresentar Pode ir se apresentando e falando aí Como é que surgiu aí essa ideia E daqui a pouquinho eu chego com o cabo, tá? Tá bem, tá bem Gente, eu sou a Manu Lucena Para quem não me conhece Boa noite O pessoal já está aí mandando boa noite Boa noite, Sanlete Boa noite, Cat Falei com você muito esses dias Valeu, Vânia Obrigada, pessoal Eu sou a Manu Lucena E vi esse desafio do professor Wallace, né? Do Wallace Lima Na sua rede social, no Instagram E fiz minha pergunta Porque é uma curiosidade legítima minha Olá, Nancy Boa noite E fui escolhida e fiquei muito feliz, né? De poder bater esse papo Veja bem Quem não gostaria de bater um papo E tirar suas dúvidas com o Wallace Lima E foi legal que foi aberto Para que a gente pudesse compartilhar esse papo, né? Para que a gente pudesse dividir Eu, vocês, o Wallace Vai ser muito legal E a pergunta foi sobre depressão, né? Olá, Célia Olá, Rosângela Valeu, gente Piauí Muito obrigada E eu havia lido uma matéria que falava Sobre como a depressão afeta não só a saúde física e mental Mas também tem afetado, vamos dizer assim A vida financeira do país Existe uma preocupação da previdência social a respeito da depressão Muitas pessoas estão tendo que se afastar dos seus trabalhos devido a essa situação E aí o professor Wallace Diz que ia me responder E eu estou bem curiosa para ver quais são as providências quânticas Que a gente deve tomar para evitar a depressão E para curar também, né? Olá, Maria De João Pessoa Deve ser minha vizinha Eu estou falando de João Pessoa na Paraíba E um grande prazer Isso mesmo Um grande prazer Wallace falar com você Mais uma vez Prazer também meu falar com você A sua pergunta A gente exatamente Tiveram muitas perguntas boas, né? E a gente trouxe para a equipe, né? Exatamente E a sua pergunta foi escolhida Foi muito bem formulada E exatamente porque a depressão hoje é É considerada a doença do século, infelizmente, né? E também no Brasil O Brasil é o segundo lugar do mundo Coladinho nos Estados Unidos É apenas um décimo de diferença A última pesquisa feita, né? E é o primeiro da América Latina E os dados são muito assustadores aí Sobre a depressão, né? É a doença mais incapacitante, né? São trilhões de dólares, né? Que são perdidos por ano Exatamente em função das... E ela desencadeia outras doenças, né? Tem outras doenças que vêm depois da... Exatamente E afeta não só a pessoa adulta Que a gente supõe que tenha muitos desafios na vida Mas a gente vê crianças Com depressão Pessoas de todas as idades Então, foi uma curiosidade muito forte Minha preocupação também Porque eu sou terapeuta E trabalho com esse desafio Diariamente, né? E quis te perguntar isso, né? Pra ver qual a saída Qual a luz que você dá Pra esse desafio, né? Que a gente vive E os motivos O que é que tem gerado isso, né Wallace? Tanta depressão Num momento da humanidade Que a gente julga Que é um bom momento A gente tem acesso a muitas coisas Acesso à saúde A muitos meios de cura Acesso a muita tecnologia E por que as pessoas estão Tão aduentadas, né? Da sua alma O que é que tem acontecido? E outra coisa que eu fiquei muito curiosa Eu faço uma pós-graduação Que envolve psicologia E uma das pessoas Um dos professores Eles informaram assim na sala Que existe tipos de depressão Que não há cura Que a pessoa vai ter que conviver Com aquilo Com aquela situação O resto da vida E eu lembrei de você nessa hora, né? Que você fala muito da epigenética Da neurociência Onde essa ideia De não há cura Ela fica Pode ficar afastada, né? Então Eu queria ouvir de você Isso O que é que a gente Pode entender Quando a gente recebe Um paciente Que ouviu Do seu psicólogo Do seu médico Do seu psiquiatra Que a sua depressão Não tem cura O que é que a gente Pode dizer pra essa pessoa, né? Olha, Manuela A primeira coisa Que eu diria pra você É que um profissional Um profissional Que Dá um diagnóstico Como esse Ele não entende De saúde, né? Ele, infelizmente O nosso modelo Ele não prepara A pessoa Pra lidar com o ser humano, né? Porque isso é desconhecer Todos os avanços Da ciência Exatamente E outra Desconhecer A capacidade Que nós temos De influenciar as pessoas Principalmente Quando você está Numa posição de poder Que é a posição De um profissional de saúde De um médico De um psicólogo Quando a pessoa vai ali Muitas vezes Como a última Buscando A última espera Exatamente É pesado, né? Se ouvir isso É Naquele momento Que você diz isso Pra pessoa Você está Levando a pessoa Pra se conectar Com essa realidade, né? No momento Que um profissional Desse Isso não tem cura Ele está Induzindo Com a sua autoridade Ele está Induzindo Com a sua autoridade A pessoa Entrar nesse campo Que isso é uma crença Na verdade O que a ciência Está trazendo hoje É que na verdade Não existe Doenças incuráveis, né? Agora Existem seres humanos Que não se trabalham De seres humanos E existe também Uma cultura Que alimenta A doença Nas pessoas, né? Ao invés De Ao invés De Investir Exatamente Nas suas potencialidades Na sua capacidade De De se autocurar Porque o conhecimento Que nós temos hoje Manoela É que O ser humano Nós temos Nós temos Uma tecnologia Extremamente avançada Só que existem Leis naturais E aí O que acontece? Nós temos Uma formação Extremamente Desconectada Extremamente desconectada Dessas leis naturais Exatamente Dessa relação Consigo Porque a grande Questão A grande Questão Das doenças Da alma Como você falou E a depressão A ansiedade O síndrome de pânico Enfim Isso tem a ver Com uma grande Desconexão Dessa relação Com você É a perda Da confiança Em você próprio E aí Quando você Quando você Vai a um profissional Você já está ali Imagina uma pessoa Com depressão Que já está Num nível De 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 estima Comprometida Muito vulnerável Já está Extremamente Você já está Extremamente vulnerável Você está exatamente Buscando uma luz Você está buscando Ali uma mão Que lhe segure E diga Olha Você é um ser humano E como o ser humano É possível sim Você tem a capacidade De fazer milagres Você tem E esse Na verdade Essa depressão Que você está passando Ela está oferecendo Uma oportunidade De crescimento pessoal Vamos olhar para isso Vamos olhar para a oportunidade Vamos olhar para a luz Mas aí Quando você Chega uma pessoa Olhar como um desafio Olhar como um desafio De aprendizado Necessário Exatamente Eu não conheci Pela minha própria experiência Que eu fui uma pessoa Dependente de medicamento Químico Por muito tempo E por acompanhar Interagir com muitas pessoas Que se superam Em diversas áreas Em diversos tipos De enfermidade Então você vê que Na verdade É a mudança de atitude É a autoconsciência É aquela hora Que você diz Olha Agora é comigo Agora eu vou assumir A responsabilidade Pela minha vida Assumir a responsabilidade E vou olhar para todos Os aspectos da minha vida Porque o que acontece A existência humana Ela é multidimensional Ou seja A gente não pode olhar Só para uma parte Um lado da moeda Entende? Então é algo Há uma dimensão De complexidade Que a gente precisa entender E todas as partes Elas estão São engrenagens Que estão interrelacionadas Entendeu? Então Você pode cuidar muito bem Por exemplo Do ponto de vista quântico Manuela Eu trabalho sempre Com a lógica De que tudo A gente vive no universo Que tudo é energia Tudo que é energia Tem uma vibração Tem uma qualidade vibracional Tem uma informação Informa Para o nosso corpo Algo E é essa informação Que a gente Transforma isso Em memória Onde a gente Onde a gente Arquiva isso E quando acreditamos Nessa Nessa Numa experiência De vida Você simplesmente ali Estrutura isso Enquanto uma crença E isso vai se projetar E vive sobre ela E você vive sobre ela E isso vai se projetar Na sua vida Entendeu? Então se você tem lá Uma pessoa Eu atendi Muitos pacientes Com depressão Quando eu tinha tempo De fazer atendimento Terapêutico E pessoas com 10 15 Anos Dependência De medicamento Químico O recorde Que eu atendi Foi uma pessoa Com 40 anos Dependente De medicamento Então assim Disso pra mim Eu já tomei Todos os medicamentos Que tem no mercado Então tudo Eu já tomei E ali E nunca foi perguntado A ele Quem é você O que é que tem aí Qual é a sua Qual é a sua história Foi o que você Viver Qual é a sua Exatamente Então A primeira coisa Que eu diria Há uma necessidade Urgente Eu fiz uma série De palestras Pelo Brasil Esse ano Na caravana Quântica E fiz palestras E muitas delas Você acompanhou E eu fiz palestras Muitas delas Pra público Que tinha muitos médicos E eu dizia Falava exatamente Da necessidade De mudar Esse currículo Médico Esse currículo De saúde Pra que se fale De saúde Pra que o médico Profissional de saúde Ele saiba o poder Que ele tem De influenciar Um indivíduo E de trazer Esperança Para ele A grande diferença É você trazer Esperança Pra pessoa E dizer Olha Porque nessa Perspectiva Que a gente olha As realidades São transitórias Tudo está passando Não tem nada Fixo Nessa vida Se a gente olha Pra nossa vida Dez, vinte, trinta Anos atrás Dependendo da idade Da pessoa Você vai ver Que tem ciclos A gente acreditava Em determinadas coisas Que não acredita mais Muitas coisas Caíram por terra Os conhecimentos Científicos Estão sendo renovados Sim E evoluído Numa velocidade Muito grande Então A primeira coisa Que eu diria É que há uma necessidade De uma mudança estrutural Claro que isso Para uma pessoa Que está com depressão Hoje A pessoa não vai esperar Que mude o currículo Para que os médicos Mude a consciência Então tem algo A ser feito agora Eu estou falando Para as futuras gerações Felizmente Já tem gerações De médicos Eu fiz uma entrevista Recentemente Com o doutor Lair Ribeiro Sobre o câncer Ele trazia exatamente Esse viés humano Esse viés Dessa conexão espiritual De reconhecer Outras dimensões Da existência De trazer a esperança Para as pessoas Você tem que trazer O profissional de saúde Ele tem que estar Preparado A trazer esperança Para o indivíduo Para dizer Olha Isso que você está vivendo Muitas pessoas Passam por isso E superam E aprendem E tem pessoas Que a vida delas Mudam completamente Depois que ela sai De uma depressão Depois que ela sai De uma ansiedade De um câncer Seja lá que doença for E tem aquelas Que passam a vida inteira Doentes É verdade também Porque a cultura A cultura Na verdade Que a gente tem É mais de manutenção Da pessoa doente Porque quando você tem Um profissional E a maioria treinado Exatamente assim Para nem acreditar Que a cura existe Que é exatamente O que se passa Nas universidades Entendeu? Porque na verdade O modelo Que a gente tem De dar medicamento Ele não é possível Curar ninguém Porque a cura A cura hoje Emanuela Hoje os conhecimentos Científicos dizem Toda cura É uma autocura Toda cura É uma autocura É você induzir A pessoa A acreditar Que ela é possível Sair daquele padrão Então Sobretudo No caso Das doenças crônicas Você vai ver Uma relação direta Com as atitudes Crônicas Então essas atitudes Crônicas Pode ser um mau hábito Alimentar A pessoa está ali Viciada em tomar refrigerante Em comer açúcar Um monte de coisa Então tem A questão Da procrastinação A pessoa está sempre Deixando para depois O que precisa fazer Vai enrolando Aí precisa fazer Uma atividade física Não faz Precisa tomar um banho De sol Não toma Então tem uma série De fatores E tem as dores Do passado Porque eu não conheço Eu não conheço E acredito Que não existe Nenhum ser humano Que não tenha passado Por um desafio Uma decepção Na vida Entende? Então a decepção Trauma Ou seja Mas tudo isso acontece Isso faz parte Do viver O viver É exatamente Essa A gente A gente ganha A gente perde Entende? Agora a questão É A grande diferença Qual é o aprendizado Que nós estamos tendo Diante de uma derrota Porque você vai ver Hoje eu estava vendo Manuela Grandes empresas Como Microsoft A própria NASA A Apple Eles preferem Um funcionário Quando eles vão Contratar Novos funcionários Eles fazem Entrevistas E pesquisas Com a pessoa E eles preferem Aquela pessoa Que tem um currículo Que já passou Por decepções Que já passou Por derrotas Entende? E que se superaram Do que uma pessoa Que tem um currículo Na vida Nunca perdeu Na vida Nunca passou Por um desafio Uma pessoa dessa Vai ser mais difícil De superar Os desafios Até do relacionamento No trabalho Os desafios Que o próprio trabalho Impõe Então E a gente observa Isso Na vida das pessoas Muitas pessoas Procuram A terapia holística E elas Nesse momento Que procuram Estão vivendo Um desafio Seja um desafio No casamento Seja Jovens Nas faculdades Vivendo um desafio De ter que Ali Se expressar Sozinho Fazer Sozinho E eu entendo Que nós Muitos de nós Seres humanos Não estamos Acostumados A ter essa ideia De que somos Responsáveis Por nós mesmos Que somos capazes De fazer É sempre Entregue a outra pessoa Esse poder É entregue ao médico É entregue Ao pai A mãe E nós Vamos nos Como você fala Esse empoderamento Vai ficando fraco Vamos nos desempoderando É exatamente É uma cultura De desempoderamento Onde a pessoa A pessoa está Atrás de alguma bengala A gente tem uma cultura De dar bengalas Para as pessoas Ao invés de dizer Olha Isso Você pode Você pode Aprenda com isso Cresça com isso Pare aí De reclamar Saia desse Saia desse ciclo Da vitimização E no consultório Quando a gente diz assim Olha As pessoas chegam E falam Olha Eu tomo remédio Há muito tempo E eu não quero mais Eu não aguento mais Tomar remédio E quando a gente fala É possível você deixar Elas ficam Espantadas Você acha Você acredita E elas dizem assim Você acredita realmente Que eu posso não tomar Remédio Que eu posso dormir um dia Sem precisar desse remédio E aí eu sempre indico Seus livros E seus vídeos Vai assistir os vídeos Do Wallace Para que você veja O que foi que ele fez E o que as pessoas Que seguem ele Têm feito na vida Com informação Que você traz É a informação É a informação Isso é exatamente Essa informação Essa informação Que estrutura Um novo arquivo Então E aí o que acontece O que acontece É nesse momento Que você traz Uma nova informação E aí a importância De você conviver Com pessoas Que já se superaram Ou assistir um vídeo Ou fazer um curso Ou seja Investir no conhecimento Não tem como Você ir para um outro Etapa Uma outra etapa Da sua vida Repetindo tudo Que você sempre fez Então é muito importante Você compartilhar Dessa vibração Estar com pessoas Que vivem isso E eu acho interessante As pessoas dizem para mim Mas Manu Aqui não tem ninguém Que fala disso Que fala de física quântica Mas o legal Da física quântica E desses conhecimentos Quânticos Seja para que área Do conhecimento For aplicada É que a gente aprende Que não existe O tempo Nem a distância Veja bem Hoje nós estamos conversando Em algum momento Aí a gente se conectou E chegou a esse dia de hoje Então seja a cidade O local que você estiver Você tem uma ferramenta Que é a internet E aí você pode se conectar Com qualquer outra pessoa Não só uma conexão online Mas uma conexão de vibração E compartilhar essas informações E foi assim que eu fiz Foi assim que eu fiz Pode falar Vou tomar água Com certeza O fato de a gente Estar conversando hoje Tem a ver exatamente Com o investimento Que você fez Nesses conhecimentos Que criou esse campo De possibilidade De conexão Então no início Em 2009 2007 Eu me lembro Quando eu organizei O primeiro evento Assim grande Que eu trouxe o Amit Com o Azuam Pela primeira vez Em Recife Então naquela época Ninguém conhecia O meu trabalho Ninguém sabia Eu estava ali Iniciando uma jornada E foi exatamente Essa conexão Foi exatamente Essa vontade De fazer algo E ter compreensão Aquilo que você falou Eu não preciso Não há distância Não há tempo No universo quântico Naquele momento Que a gente Não há tempo Que a gente se conecta Então esse é O novo paradigma Manu Traz exatamente Essa possibilidade De uma pessoa Que está num campo Da depressão Ou de qualquer outro Tipo de doença Ela pode buscar Essa força interior Agora ela precisa Ela precisa Ela precisa Desse empurrão Dessa energia Porque isso Todos nós temos As ferramentas Nós trazemos Então E tem ferramentas Muito simples Tem ferramentas Muito simples Você simplesmente Fazer uma caminhada Você suar um pouco Você tomar um banho de sol Você abraçar uma árvore Então Hoje tem trabalhos Ligados Tem um trabalho Feito no Japão Mostrando O que ele chama Essa área De floresta terapia A energia Das florestas Então Por exemplo Hoje à tarde mesmo Eu fui fazer Uma caminhada Aqui no Parque da Jaqueira Corri um pouco Caminhei E depois Eu escolhi ali Uma árvore Tirei o meu tênis E me abracei Aquela árvore De pé descalço Em contato com a terra Então eu fiquei ali Não marquei o tempo Mas entre 5 e 10 minutos E eu Exatamente ali Eu estava Naquela conexão Com a terra Com um ser Não sei qual A idade Daquela árvore Muito antiga E ali tem Uma troca De energia E o fato É que quando Eu saio Dali Eu saio Mais relaxado Entendeu Eu vou me conectando Liberando Então isso São coisas simples Que a gente pode fazer Tem também No caso da depressão Você tem também Alimentos Que são reconhecidamente Antidepressivos A cúrcuma Por exemplo É um alimento Não só Anticâncer Mas Mas ela Ela também É reconhecidamente Na medicina tradicional Chinesa É um medicamento Utilizado Natural Eu como cúrcuma 3 vezes ao dia Quando eu estou em casa Com pimenta Se você puder Putar pimenta Melhor ainda E aí você tem ali Você pode fazer um suco Também eu boto no suco verde A cúrcuma Você pode fazer também Uma limonada Com cúrcuma Porque tem ali Desencadeia Esses processos Que estão associados A produção da serotonina Que é esse neurotransmissor Que traz a sensação De felicidade Melhora o sono Então tudo isso É importante A gente Olhar sistemicamente Então Nós precisamos cuidar Do alimento físico Por exemplo A banana A banana É precursora Do triptofano O triptofano Desencadeia Na serotonina A biomassa Da banana verde Que está sendo usada A minha filha Hoje trabalha com Comidinhas naturais E ela usa muito A biomassa Da banana verde A biomassa Tem muito triptofano Também Então tem muitos alimentos Que eles são Naturalmente Eles trazem Eles trazem Componentes Que atuam Nessa coisa Do nosso humor Então A atividade física Ela naturalmente Libera endorfinas Ou seja Também Um bom papo Um bom papo Quântico Uma troca humana Uma troca humana Uma conversa Olhando no olho Um toque Olhando no olho Com pessoas Afins Uma troca Conhecer novas ideias Também Está aberto Para conversar Altamente curativo Então Tudo isso É muito curativo Essa coisa É o que O neurocientista Chama de Ambientes enriquecidos A pessoa buscar Porque o que acontece É que se é uma pessoa Que está com depressão Então ela vai encontrar Com um bocado De pessoas Pessimistas Que só reclamam Da vida Que só Se colocam Na situação Então você termina Reforçando Um padrão Entende? Então de repente Vai dar gargalhada Sorrir Sorrir É uma coisa Simples também Outra coisa também Que eu descobri Lendo um livro De neurociência Que é bocejar Sabia disso ou não? Não Isso eu não sabia O bocejo Ele tem Ele tem Doze aspectos Positivos Que afetam O nosso humor O nosso cérebro E produção De hormônio Então Eu recomendo Você ter dois minutos Por dia Para bocejar Vai para uma reunião É uma expressão De relaxamento De relaxamento Você muda A química corporal Traz mais relaxamento Traz mais foco É ouvir uma boa música Ouvir uma boa música Então às vezes Às vezes Quando eu estou viajando Então eu passo no aeroporto E compro Eu leio muito E todo dia Eu praticamente Estou lendo alguma coisa Mas eu tenho Um momento Que eu tiro Para ler alguma coisa Piadas Piadas De bom gosto Entendeu? Piadas Só para você Rir de besteira Para mudar a vibração Entendeu? Então Para mudar o padrão Então antes de dormir Às vezes eu pego um livro De piada E leio ali Cinco piadas Entendeu? Eu faço isso muito Quando eu viajo E o legal É que no começo Isso vai Fica uma coisa Meio mecânica Eu falo Pela minha experiência Quando eu conheci Você Quando eu conheci O seu trabalho Eu comecei a fazer Tudo aquilo Que você falava E eu confiei muito No que você disse E comecei a fazer E mudei minha alimentação Hoje eu faço Uma alimentação saudável Eu moro numa cidade Que tem feiras orgânicas Então eu tenho muita sorte De poder ir lá E comprar o alimento fresco Na hora Toda sexta-feira Na Universidade Federal Para quem mora aqui em Júpessoa Tem feira orgânica Então Legal Eu vou lá E posso fazer Minhas compras orgânicas E toda essa Ideia De boa alimentação De exercício físico E no começo E eu falo até Para as pessoas Que estão mudando O seu padrão vibracional Também No começo Fica Meio que a gente Tem que regrar E meio que se forçar A fazer isso Eu vou fazer Mas você faz isso Até a sua vibração Começar A mudar E ela muda E isso vira O seu estilo de vida Isso não mais Precisa ser Uma forçação de barra É o seu estilo de vida É a sua forma De viver É como você Se sente bem É fazendo Tendo essas atitudes E naturalmente Você vai encontrando Pessoas que também Têm esse tipo De atitude Esse tipo De vibração E a coisa Vai fluindo Sem precisar De forçar Mas eu acho Importante você Meio que Enumerar Como você faz Uma alimentação A ouvir A ouvir Boa música E aí Boa música A gente tem que Explicar Para as pessoas O que é Boa música Boa música Música de vibração Alta Músicas clássicas No youtube A aprender A mudança Não tem transformação Sem dor Não conheço Transformação Sem dor Porque você Tem um programa Tudo que a gente Está muito Habituado a fazer Você tem um programa Ali que você Condicionou o seu corpo A se comportar Daquele jeito O Einstein Tem uma frase Que é bem Famosa dele Que eu gosto De citar Que ele diz Olha Não tem como você Esperar um resultado Novo Ter um resultado Novo Na sua vida Se você faz Todo dia As mesmas coisas Então O que acontece É que a gente Criou uma cultura Onde a pessoa Tem um problema De saúde Ou tem lá Qualquer situação De desafio Na sua vida E aí ela quer Que Ela terceiriza Aquele problema Ela vai Num médico E quer que Existe uma pílula Mágica Que simplesmente Resolva Resolva Sem ela Olhar Para a causa Daquilo Sem ela Resolver Internamente Profundamente Porque a cura É uma auto cura Você olhar Para aquilo ali E dizer Olha A vida Não nos oferece Desafios De graça Só porque É uma brincadeirinha Tudo faz parte De um projeto De evolução E nesse projeto De evolução Tem sobretudo Essa coisa Do aprimoramento Com a nossa relação Então como a gente Não foi educado A saber o que é Uma célula do nosso corpo O que é Um órgão Como é que funciona O nosso cérebro Então a gente não tem Nenhum cuidado Não existe O que nos afeta O que nos afeta A gente não sabe O que é que nos afeta Um jornal Esses que a gente assiste Normalmente Que tem na televisão Aberta Afeta profundamente A saúde E as pessoas Estão recebendo Aquela dose Diária De más notícias De medo Porque é o que o jornal E a maioria dos filmes Tem passado Medo para as pessoas Quando você tem medo Do seu sistema chácrico Ele fica vulnerável E você Fica aberto Para Para esse desequilíbrio Sem dúvida E o medo Eu costumo dizer Que o medo É a fé Em sentido contrário A pessoa que está Ali Todo dia Processando Coisas negativas Ela vai Entrar naquela vibração Porque o cérebro Ele não faz A diferença No momento que você está Começando a ouvir Ou falar Ou ler muito Sobre negatividade Você começa a processar Isso internamente Dentro de você E se conectar Com todas aquelas pessoas Que estão vibrando Que é o Mais grave Você entra no campo É Exatamente isso Você entra naquele Você entra naquele campo E aquele campo É um campo Onde toda cultura Nossa É uma cultura É que é muito Pautada no medo Ela é pautada no medo Ao invés de ser Pautada na autoconfiança Não que o medo Ele vai deixar de existir Mas a questão é que O medo é uma sinalização Mas não é algo Para ali paralisar Não é algo Para você transformar Aquilo num estilo De vida Então você vai encontrar Pessoas que vivem No estilo de vida Do medo E aí a depressão Ela tem também Como base Esse medo Tem também como base A culpa Porque A questão também Manu É que na nossa cultura Com a formação cristã Muito forte Tem tanto medo Como tem a culpa A autopunição É a culpa Então eu Eu atendi muitas pessoas Com depressão Num sofrimento Absurdo Um sofrimento absurdo Porque fizeram alguma coisa Ou porque eram Tem a questão da religião Também As pessoas às vezes São formadas Numa religião Muito rígida Com exigência Muito forte E a pessoa de repente Começa a perceber As coisas de uma maneira Diferente E vem toda uma carga De culpa De sofrimento E aí a pessoa Entra num processo De automartírio E a grande questão Me parece Hoje Pela Pela experiência Que eu tenho Pela convivência Com muitas pessoas A grande questão Está pautada Nessa relação consigo Porque a expressão Nossa No mundo Ela é uma expressão Da nossa relação Consigo Então uma pessoa Com medo Uma pessoa Com estima comprometida Ela vai levar isso Para as relações dela Não tem como Isso não reverberar Na qualidade Das relações dela E aí isso vai atravessando As relações vão perdendo Vão perdendo Qualidade Sejam relações afetivas Por relações profissionais E a relação com ela mesmo A relação que a gente tem Com nossas células Com nossos órgãos Esse medo afeta O medo O medo O medo de progredir O medo de evoluir O medo de ser abundante O medo de crescer E talvez se afastar dos demais Ou talvez sair Como você falou Daquela ideia religiosa Que existe no nosso país E em muitos países Da autopunição E de que eu não posso ser melhor Ou ter uma vida melhor Porque eu preciso Desse sofrimento Para fazer parte Desse grupo Para poder me integrar E não Não destoar dos demais E eu acho que Essa é uma fase Que as pessoas Que começam a ter Essa visão quântica Elas acabam passando É meio que uma culpa Eles Eu vejo pelas pessoas Que me procuram Uma culpa de Nossa, eu estou tendo tudo isso Eu estou conseguindo tudo isso E como é que vão ficar As outras pessoas Que não estão Então É uma Um crescimento natural Outro dia eu assisti Uma palestra do André Lima Que ele falava sobre isso Ele Consultava uma pessoa ao vivo E falava sobre isso E ficou Se descobriu pela FT Que todo o drama Daquela pessoa Era justamente isso Ele não conseguia Aceitar Que poderia crescer Que poderia ser feliz Que poderia viver De uma forma empoderada Então É uma crença limitante De querer participar Daquele grupo Que sofre E de compartilhar Aquelas ideias E as pessoas chegam Para mim e falam assim Ela assim Mano, eu não tenho mais assunto Para falar com os meus amigos Não tenho mais O meu grupo Não conversa mais As coisas que eu quero conversar Então Nesse momento Algumas pessoas Se sentem desiguais E eu falo para elas Não, mas é assim E vai ser bom Espera mais um pouco Vai aparecer outras pessoas Na sua vida E compreende Põe compaixão Naquelas pessoas Que você Olha para elas E que elas não conseguem entender Não conseguem acessar Não tiveram oportunidade Porque eu entendo Elas Que é oportunidade Eu tive a oportunidade Eu nasci numa família Que tem essa visão Mas aí Eu me afastei Da visão E depois Me reconectei Quando conheci O seu trabalho As suas palestras E eu tive essa oportunidade Talvez eu tenha traído Para a minha vida Mas eu tive Alguém Veio e me falou As coisas que você Que você fala E eu pude me reconectar Então acho que a gente Tem que ter esse olhar Sobre essas pessoas Que estão Vivendo esse desafio E sobre nós mesmos Porque todos nós Temos desafio Não importa O nível de evolução Sempre vai ter algo Para a gente Poder se aprimorar E se aprofundar mais Claro Eu costumo dizer Que quando o desafio Está ficando maior É um bom sinal É um bom sinal Que a gente A vida está dizendo Olha você está precisando Você já está Quando a complexidade Está aumentando Tem mais força Você tem mais força agora Então eu vou lhe dar Aqui uma situação Para Porque isso Para você desenrolar Porque cada vez Que a gente supera Um novo desafio A gente de repente Abre um novo Um novo cenário De possibilidade Mas isso que você falou É algo realmente Muito forte Na nossa cultura Essa coisa É muito fácil É muito fácil Você encontrar Pessoas Rodas de conversa Onde as pessoas Falam de negatividades Ou estão falando Mal do governo Então E aí é fácil As pessoas Encontrarem Pessoas Que se identifiquem Com essa conversa Falando das doenças Dos sofrimentos Mas encontrar Mas encontrar pessoas Falando de virtudes Falando Exatamente Das suas superações Então isso Não pega Na nossa cultura Existe um certo Preconceito Até Aquela coisa O que é que essa pessoa Será que essa pessoa Quer ser melhor Do que eu Que falando Arrogante É visto como arrogante É arrogante Quer ser melhor Quer ser isso Quer aparecer Eu fui criado Assim não Com todas Essa pessoa Quer aparecer E aí hoje E hoje Manuela Eu A concepção Que eu tenho É Compartilhe o seu brilho Compartilhe as suas conquistas Porque Quando a gente Faz isso A gente Conecta Com a pessoa Exatamente Essa possibilidade Que existe Dentro dela Também Entendeu E mesmo que ela Esteja nessa cultura E da reclamação De achar que você Quer aparecer Ou quer fazer Ou quer ser isso Ou aquilo Isso vai passar Mas você vai ter pessoas Vão ter pessoas Que aquilo Vão tocar No seu coração Exatamente Nesse lado Entendeu Então Eu tenho Eu tenho me pautado Muito O Mandela Tem uma frase Muito linda Sobre isso Ele fala Exatamente Dessa coisa Do compartilhar Então É esse Medo É esse Medo É esse Medo Que nos leva A ser pequeno O apego A pequenez A pequenez Querer Exatamente Querer Fazer parte Daquele comportamento Que eu chamo Comportamento De boiada Você está fazendo Mas por que você está fazendo isso? Porque todo mundo Faz assim E quando você Não faz assim Você de repente Perde alguns benefícios Você não é bem aceito Então de repente Você faz Porque todo mundo Está fazendo E a gente tem Está num momento Maravilhoso Da história da humanidade Porque eu Como eu já estou Há algum tempo Nesse caminho Tem momentos Na minha vida Que eu não tinha Com quem conversar E hoje A gente está aqui Fazendo uma live Onde tem pessoas Aqui nos assistindo No Brasil E no mundo Então eu tenho Alunos meus Em várias partes Do mundo Então a gente tem Essa troca Com pessoas A gente se conecta Com pessoas Chega nos lugares E parece que já conhece As pessoas Porque de fato Já conhecemos Porque já existe A gente só A gente só não tem Um contato físico Mas já nos conhecemos Já há uma troca Acontecendo ali Então é um momento Muito rico Então eu recomendaria As pessoas Que estão nesse campo Querem se prevenir De depressão Querem superar A depressão Que foquem Exatamente Procure olhar As pessoas Que estão fazendo As coisas Boas Porque gente Tem muita coisa Boa acontecendo No mundo Nunca teve Tanta coisa boa Acontecer no mundo O mundo Não é o noticiário De TV Que está passando Na televisão Todo dia Não é Isso aí É um Isso na verdade Está vindo à tona O que sempre existiu Uma cultura Ultrapassada De valores Ultrapassada Está vindo à tona Isso sempre existiu Então está vindo à tona Para curar E aí o que a gente Precisa é Trazer a nossa Parcela de contribuição Focado naquilo Que a gente quer Se você fica lá Olhando o tempo todo Para o que você não quer Você fatalmente Vai se envolver Emocionalmente com isso Fatalmente você vai entrar Nesse campo de vibração Então vamos para uma outra Vibração Vamos ver quem está fazendo Vamos ver coisas boas Notícias boas Conversar com pessoas Que se transformaram Ver histórias de pessoas Que se curaram Ler biografias De grandes líderes De grandes líderes políticos Líderes espirituais Porque todo mundo Passou por grandes desafios Eu não conheci Ninguém até hoje E é exatamente Esses grandes Você vê uma pessoa Como Nelson Mandela Que passou quase 30 anos Na prisão Então vê que exemplo De vida lindo Ele poderia ter saído Dali um revoltado E ele sai pregando Perdão E se transforma E se transforma Dos maiores líderes Da humanidade Ele estava Essa semana Eu li um post No Instagram Que dizia assim Você pode estar Não é o oceano Não é a água Que está fora Que afunda o barco É a água Que a gente deixa entrar E foi isso Que o Nelson fez O Nelson Mandela Ele estava Num ambiente Totalmente Improvável De que alguém Pudesse sair dali E libertar um país E ele saiu Quer dizer Ele não deixou O que estava ao redor Mesmo ele estando Num ambiente complicado Num ambiente difícil Ele não deixou Que aquilo tomasse ele Ele foi dono Das suas células Do seu sentimento Do seu campo energético E saiu dali Para criar Coisas boas Então acho que Qualquer pessoa Em qualquer situação Que ela esteja Em qualquer situação Em qualquer ambiente É possível Você Tomar Para si O poder A energia A vibração Que existe Em todo canto Existe Em todo local Existe Em todo ambiente Por mais Improvável Que determinados Ambientes Pareçam Eu falo isso Porque eu sou Advogada Também O Nelson Sou da área Da criminalista Sou advogada criminal E aí a gente vê Frequenta Muitas vezes Ambientes Muito improváveis De haver Alguém ali Que queira Uma Uma vida Diferente Daquela Que foi Mostrada Para ele Mas existe Pessoas É possível A gente vê Pessoas Se transformando E o exemplo De uma pessoa Que se transforma Num ambiente difícil É um exemplo Muito poderoso Influencia Muitas outras Pessoas E essa história Do Nelson Do Nelson Mandela Ela mostra Isso Que não importa O ambiente Que você está Não importa Onde você está É você Que vai fazer A transformação É você Que vai Poder Criar A sua Realidade E as pessoas Que estão Com depressão Tem que Levar isso Para a vida Delas Levar esse Sem dúvida E aí Entra Essa Importância De uma nova Formação Porque um Profissional De saúde Com essa Consciência Ele é um Profissional De saúde Porque a gente Tem profissionais Que estão atuando No campo Da doença Então ele Vai exatamente Em vez de dar Uma bengala Que é simplesmente Entregar um medicamento Químico Para uma pessoa Que vai eliminar O sintoma Temporariamente E gerar Uma dependência Ele vai dizer Olha Isso Pode se transformar Em algo Fantástico Vamos investigar Vamos ver Por que Você está Sentindo isso Vamos olhar O que está Por trás Disso Vamos ver O aprendizado Que tem E a gente Tem muitas Ferramentas Hoje Maravilhosas Constelações Familiares FT TF Tem tantas Ferramentas Tem muitas técnicas Terapias Complementares Integrativas As PICS Que no nosso País O SUS Já acolheu Então Aqui em João Pessoa Mesmo Existem centros Grandes Em Bairros Em Três bairros Aqui Que as pessoas Têm acesso Ao reiki A cromoterapia A acupuntura A massagens A florais Então existem Alternativas E a gente Vê A demanda Crescer E as pessoas Procurarem Isso Porque quem vai Se sente bem Muitas vezes Não entende O que está acontecendo Mas sente Fisicamente E na alma Se sente bem E aí volta Então São três espaços Fantásticos Que a gente tem Aqui na nossa cidade Gratuitos Que as pessoas Podem procurar Eu já vi Aqui nos comentários Vários terapeutas Que trabalham Nessas pics Passando aqui Os terapeutas E é um trabalho Muito bonito Que legal Aqui no Simpósio Que nós organizamos Agora em outubro Em Recife Nós tivemos Mais de 80 Terapeutas E com mais de Mais de 40 Práticas integrativas Foram apresentadas Então foi assim Três dias Intensos As pessoas Fazendo atendimentos Gratuitos E o que tinha O que chegava De pessoas ali Que nunca tinham Sido atendidas Com a prática Integrativa Com o reiki Com o teta healing Com a massagem Enfim E aí a gente percebia O quanto elas Sentiam uma diferença Numa única sessão Alguma coisa Aconteceu ali No entanto Manu Tem algo Que eu venho Inclusive depois Eu fiz uma reunião Com os terapeutas Que participaram Do evento E eu falava O seguinte Nós precisamos Ir além Ainda Nós precisamos Ir além O ir além Nas práticas integrativas É ter o cuidado Para não transformar A prática integrativa Também Apenas uma técnica De remediar O sintoma Porque a grande Questão A grande questão Da dopa medicina Da medicina quântica É do empoderamento De dizer Olha Tem algo aí As terapias São ótimas E eu faço isso Por exemplo Eu faço massagem Quase toda semana Ou eu faço Uma sessão de reiki Então eu faço isso Como um autocuidado Como um investimento No meu equilíbrio Entendeu No alinhamento Dos meus chakras Então eu faço isso Isso é prevenção Eu não vou fazer isso Só quando eu estou doendo Porque senão você sai Você sai do vício Do remédio E vai para o vício De um floral O vício De um reiki Você simplesmente Passa de uma coisa Para a outra Exatamente Você fala assim Para as pessoas Você tem que Ressignificar Aquilo que está Te trazendo até aqui O que te trouxe aqui Foi uma dor Foi um sofrimento E a gente vai Investigar Enquanto você vai Descobrir O que foi isso Você vai fazer Esse tratamento Para que você Se senta bem Para que você Se fortaleça E aí você Descobre E você vai Descobrir E não vai Precisar De mais nada Nem da alopatia Nem dos remédios Nem dos medicamentos Nem dos remédios naturais Isso E aí fazer um trabalho É exatamente Como nós temos Então nós vamos Periodicamente No cabeleireiro Por exemplo Vamos lá cortar o cabelo Arrumar o cabelo Essa coisa Uns mais Outros menos Mas isso faz parte Da cultura Você de vez em quando Vai no shopping Comprar roupa Vai em algum lugar Troca Então a cultura É uma cultura Do cuidado consigo A cultura do cuidado consigo De saber o que é Como os alimentos Interagem Com as suas células Eu venho até fazendo Uma alegoria Fazendo que as pessoas Como a gente tem Um arquétipo muito forte Da criança Da criança interior Então de ver As nossas células Como criancinhas Criancinhas Que quando elas São bem nutridas E bem cuidadas Elas devolvem Para a gente Tudo de bom Elas devolvem Energia Força Alegria Um sono Um sono bom Vitalidade Criatividade Tudo isso tem Tem a ver Com o funcionamento Da célula Então a gente Esse cuidado Que a gente Não aprendeu Na nossa cultura Como os alimentos Impactam A energia A vitalidade Das células As toxinas Então olhar Para isso aí E também Do ponto de vista Quântico Porque tudo isso Tudo é energia A gente vai olhar Para o Aspecto material Do alimento E o aspecto Energético Que é exatamente isso aí O programa de TV Que você assiste A conversa A negatividade O julgamento A criticidade Porque Olha Para mim está muito claro Que o maior obstáculo Nosso E uma pessoa Que está no campo Da depressão É o diálogo Interno Infernal Que muitas vezes Ela está fazendo Sim É o diálogo Interno Onde ela está ali O tempo todo Ali A pegada Numa história Que o negócio Vai Ela vai Remói Volta Às vezes Uma crítica Um autocrítico Muito forte Entendeu Então essa coisa Da flexibilidade De flexibilizar mais Julgar menos Porque quando você É aquela história Um dedo apontado Para o outro É três apontados Para você Então quanto mais Rigidez As pessoas são rígidas E controladoras Querem controlar A vida das pessoas Elas terminam tendo Esse controle rígido Consigo próprias E viram E viram inimigos De si próprias Porque a impressão Que eu tenho Pelas pessoas Que eu atendi Com depressão São exatamente Pessoas que estão Tendo uma relação Muito dura Consigo mesmo Elas se agarraram Ali em alguma coisa Ou é uma culpa Ou é uma decepção Ou é uma coisa Ali Ou é uma mágoa profunda Um ressentimento E ela está ali Processando aquilo Incessantemente Num processo Muitas vezes Autodestrutivo Então esse Essa cultura Do cuidado E essa cultura Do cuidado É você tirar Faz um yoga Faz uma prática De yoga Faz um tai chi chuan Faz uma atividade física São muitas práticas Eu sempre digo As pessoas Que vá procurar Aquilo que faz Você se sentir bem Vai procurar Tem muitas práticas Então sai experimentando E encontra aquilo Que te faz bem Aquilo que você Relaxa Aquilo que você Esquece Eu sempre digo isso Procura uma coisa Que você esqueça Quando você está lá Você não lembra De mais nada Você está lá Vivendo aquilo Então procura isso A sua vida Algo que te leva Realmente Que te envolve A gente Tem vivido Muito Estou aqui Falando com você Mas estou pensando No que eu vou fazer Daqui uma hora Estou pensando No que eu fiz No que eu vou fazer Então Traz você Para agora Fica no agora A prática do yoga É maravilhoso As atividades físicas Como você falou Leva você presente E se exige Que você esteja ali Para que aquilo faça Que aquilo aconteça Então Eu acho que você Tem que procurar O que você Se sente bem Fazendo Vai provando E encontra O que te faz bem Isso E o que eu Na minha experiência Descobri Inclusive Esse ano Eu tive uma experiência Muito interessante Eu voltei a nadar E passei a nadar Eu nado hoje Um quilômetro Eu nado um quilômetro Ontem No domingo Eu nadei um quilômetro E eu nado Eu consegui Aprendi a nadar Sem me cansar E isso para mim Eu Eu nunca tinha imaginado Que era possível isso Mas eu fui entrevistar Um senhor De quase 80 anos Que há 20 anos Nada Lá na praia De Olímpia Uma pessoa me falou E aí aquilo me surpreendeu E eu digo Bom, eu vou começar A nadar aqui também Eu estava há muito tempo Porque eu não nadava Assim com frequência Já pratiquei natação Mas estava há muito tempo E aí Fui ali Ouvindo As conversas E fui vendo As técnicas E fui treinando O meu corpo E minha mente Para entender Que tinha um jeito De nadar Que era exatamente Sem resistir A água Sempre ser prazeroso Prazeroso Aí teve lá Um senhor Isso foi um dos dias Assim Enquanto eu ficava Conversando com ele Lá Ele disse Você está nadando Ainda com muita resistência Você tem que Você tem que se transformar Na água Você não estava fluindo Você não estava fluindo Não estava fluindo Você estava nadando Com resistência Tem que deixar fluir E aí eu fiquei ouvindo A respiração Aquela coisa E aí não é que eu Num dia comecei a nadar E não me cansei E nadei Meu Deus Eu nunca nadei E aí hoje eu nado E nado, nado Eu nado um quilômetro E sou capaz De nadar mais Entendeu? Porque aí eu estou ali Eu não estou competindo Com ninguém Estou competindo Só comigo mesmo Então aquela coisa Então E você entra Na natação também nado E na natação Você entra no ritmo Que o seu corpo O seu coração A sua respiração Se adequa àquele ritmo E ali você vai Vai no automático E vai embora E você esquece Realmente Esquece 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 Depois que você Sincroniza tudo Entra no automático E você Entra num estado Muito bom De relaxamento Esquece Agora Wallace Você nada no mar No mar Você nada no mar Em Recife Isso me preocupa Wallace Se você nadar no mar Em Recife É em Olinda É em Olinda Olinda não tem tubarão Ainda bem É Não tem tubarão Inclusive Lá fica O corpo de bombeiro Fica lá do lado Isso é bom Isso é bom Não Porque esse grupo É um grupo De pessoas da terceira idade Que eles se encontram lá E uma vez por mês E eles atravessam Vão pra uma ilha Que tem Eles vão pra uma ilha E uma vez por mês Vão fazer um café Nessa ilha E vão nadando Então O senhor nada há 20 anos Lá Eu digo Muito bom Tubarão 20 anos eu estou aqui Não tem tubarão É E aí eu fui também Para os bombeiros Bombeiro fica lá Eu digo Olha Não tem alguma coisa E tubarão Não pode nadar tranquilo Não existe Não existe Tubarão está em outro local É Estão em outro local Então O que eu quis trazer isso É que Na verdade Aqueles senhores Lá tem Tem senhores Na parte de 70 80 Até tem um de 94 anos Então O que acontece Não tem idade Essa história de idade É também outra coisa Que foi jogar Então No momento que você E eu não tinha Nenhuma habilidade Eu não sabia Nem que eu tinha Essa capacidade De nadar um quilômetro Sem me cansar Eu não sabia disso Aquilo ali Eu fui Exatamente Ali Humildemente Eu vim daqueles senhores Vendo as texas Conversando com eles Fui aprendendo Fui praticando Fui me convencendo Que era possível Primeiro Teve uma motivação De eu ficar Encantado Com aquilo ali Impressionado E querer Vendo como era saudável Aquilo Eles acordam cedo O senhor acorda Quatro horas da manhã Vai caminhar Seis horas da manhã Ele tá no mar Então passa ali Uma hora nadando Depois vai pra cá Então o dia Você vê a energia dele O bom humor A alegria Porque o sal marinho Também limpa energeticamente O sol Aí toma aquele sol Então o seu dia Quando eu faço isso Logo cedo Meu dia é outro dia Não tem como ser diferente Entendeu Então que as pessoas Procurem Assim não entre nessa De dizer Olha não Mas isso você não tem idade Não Isso não tem A idade tá aqui Na sua cabeça No momento que você disser Tomar uma decisão É possível É possível Você vai começar Exatamente o seu cérebro Todo o seu corpo Ele vai entrar nesse novo Ele vai entrar exatamente Nessa nova Nessa nova programação Nessa nova possibilidade Você vai começar Quimicamente A treinar o seu corpo Para exatamente Manifestar uma nova realidade Epigeneticamente Você vai Produzir novas proteínas Que vão fortalecer O seu sistema Corporal Sua musculatura Seus ossos Seu sistema respiratório Foi isso que aconteceu comigo E aí eu fui fazer isso também Comecei a pular corda Comecei a correr Exatamente Agora fazendo isso De uma forma tranquila Uma forma tranquila Onde a relação A relação comigo mesmo Ali Ela foi tomando Uma outra dimensão Então isso é possível Para qualquer pessoa Então essas Essas possibilidades Emanuela Eu acho que é exatamente Isso que a gente precisa Divulgar cada vez mais Para dizer para as pessoas A gente está entrando aí No início de um novo ano Que as pessoas Possam se abrir Para esse campo Das possibilidades Que é o que a gente fala Na física quântica Agora eu gostaria A gente está No final da nossa conversa aqui Eu gostaria que você falasse Então um pouco Do papo quântico Que você tem aí No Instagram Vai ser uma alegria Para as pessoas Conhecerem o seu Instagram Você também tem um trabalho Com o reiki E você também tem um trabalho Com o direito quântico Você quando me falou isso aí Eu achei muito bacana Porque eu soube Do direito quântico Acho que uns 10 anos Atrás aqui em Recife Eu fiz uma palestra E aí teve um juiz Que me procurou Na palestra E ele me falou Que existia tese De mestrado Sobre direito quântico Sim, mestrado Doutorado De doutorado Agora Cada um com uma visão Diferente Porque são muitas pesquisas Muitas Relativamente Para a ideia Que é nova São muitas pesquisas Cada um Enveredando por um caminho Como acontece na medicina Também Cada um enveredando Por um caminho Levando essa ideia quântica Claro E o direito quântico É a junção Da física quântica Com o direito O direito Ele tem uma característica Uma característica Maravilhosa Qualquer estudante de direito Do primeiro período Ele vai aprender Que o direito É mutável Ele é mutável De acordo Com a mudança Da sociedade Então Como o direito É mutável De acordo Com a mudança Da sociedade A nossa sociedade Ela vive Um momento Agora De Se De incorporar Esses conhecimentos Quânticos E por que não Incorporar Esses conhecimentos De uma forma Mais prática Mais efetiva Dentro do direito Por que não Incorporar Os conhecimentos Quânticos Como a medicina Tem feito Como as engenharias E o direito Precisa fazer isso Também Precisa evoluir E A física quântica Ela faz isso Com o direito Ela traz Toda essa visão De Da física quântica Essa visão De Por exemplo Quando a gente fala Dos princípios Da não localidade Isso é uma ideia Que pode ser incorporada E que é incorporada No direito quântico Quando você fala Que a gente se relaciona Quanticamente Com pessoas E não importa A distância Não importa Se a gente Olha aquela ideia Na televisão Ou a gente Assiste aquilo Num canal Do YouTube Mas se a gente Assiste aquela violência A gente olha Aquela violência A gente se conecta Com ela E você leva Essa ideia Tem sido muito bem aceita Para a saúde Você pensar Que Se você Tem uma atitude Emocional Sentimental Ruim Aquilo pode atrair Uma doença Para a sua vida Mas por que não A gente não pensar Também Dessa forma Em relação A violência É um tema Muito complexo Porque a gente É acostumado A atribuir a violência Sempre ao outro Porque eu sou a vítima Mas o direito quântico Ele vem investigar Até que ponto Você é realmente Somente uma vítima Até que ponto Você não tem Uma participação Naquele fato Que te aconteceu Se você Quando olha A física quântica Junto da medicina Você tem a ideia De que As suas sensações Elas materializaram Trouxeram uma doença Para o seu corpo físico Por que não As suas sensações O seu envolvimento Energético Emocional Não podem trazer Uma situação De violência Para a sua vida E é esse estudo Que eu tenho feito Que eu tenho desenvolvido Eu fiz artigos Já saiu um livro Aqui na minha universidade No Unip E tenho feito Essa pesquisa A doutora Rosângela Arnett Que você conhece Você já entrevistou Ela ouviu Essa conversa Um dia de manhã A doutora Rosângela Veio aqui em Jopessoa E o Papo Quântico Fez a divulgação Desse evento Que ela fez E a gente foi tomar Café da manhã Juntas E ela Tomando café E escutando E achou muito legal A ideia E falou Vamos fazer uma pós-graduação Então a gente vai gravar Vai ser uma pós-graduação online Sobre direito quântico Acredito eu Que é a primeira do Brasil Eu não vi Nenhum ainda E a gente vai falar Sobre isso Dessa união Da física quântica Do direito E um olhar Voltado Para a sociedade E para a vítima E um olhar De empoderamento Da vítima Porque se a gente Olha a vítima Como uma pessoa Doente no sistema Que está atraindo Aquelas situações Para a vida dela A gente tem que investigar Por que é que você Está atraindo É recorrente Wallace É recorrente você Se você for até Uma delegacia da mulher Você encontrar Mulheres que foram Agredidas Três, quatro vezes Por parceiros diferentes Que foram Abusadas Sexualmente Do pai Do irmão Do filho Do marido E por que Que esse padrão Se repete Na vida Dessa pessoa Tem uma programação Ali Tem uma programação Exatamente Para aquilo Estar se repetindo E o direito Quântico Ele trabalha Também Sobre esse aspecto E sobre outros aspectos A justiça restaurativa Que é uma justiça Que já está Sendo movimentada Em muitos estados No sul Principalmente Ela tem essa visão De empoderamento A visão De cultura De paz O direito Quântico Ele tem essa visão De cultura De paz E você olhar As partes envolvidas Como seres Não como Agressor E vítima Mas como pessoas Se uma pessoa Ela se chega A cometer Um homicídio Tem toda uma história Um processo Que aquela pessoa Viveu Tem todo um movimento Energético Envolvendo muita coisa Ali atrás Então A justiça restaurativa Ela vai Resgatar isso E diz que A justiça restaurativa É a terapia Do direito Ela vai cuidar E vai fazer Com que aquelas Duas pessoas Envolvidas Naquela situação De agressão Seja qual for a situação Elas possam sentar Cara a cara Frente a frente Isso é um movimento Voluntário Elas que querem Fazer isso Isso já acontece No nosso país Sentar voluntariamente Frente a frente E poder conversar Sobre aquilo Muitas pessoas Não tem essa oportunidade Que estão Presas E que estão Soltas E foram agredidas De conversar De procurar Saber por que Que você fez isso Que foi que te levou E quando Você observa Que as pessoas Elas fazem isso Ocorre uma cura Ocorre um perdão Porque Quando você olha Do ponto de vista Do ponto de vista Da vítima No nosso país Parece que a vítima Ela quer somente O castigo Do seu agressor E o castigo É ficar preso Mas a vítima Ela carrega Aquela dor Aquele sofrimento Muitas vezes O resto Da sua vida Então E ela vai atrair Muitas vezes Um outro agressor Exatamente Então a cura Que o direito quântico Faz É fazer você Entender aquilo Você perdoar Você se libertar Daquela vibração Daquele sofrimento E aí tem outros níveis Também Do direito quântico É muito legal É muito legal Tem outros níveis Do direito quântico Por exemplo No Rio de Janeiro A gente já tem juiz Que usa constelação familiar Sim Tem informação Já está tendo custos Para juízes Para juízes Nessa área De constelação familiar E Não há nada mais quântico Do que a constelação familiar Você vai movimentar Uma vibração Energia De antepassado Você vai acessar Aqueles fatos Além Além do tempo Do espaço Exatamente O não localidade Traz tudo ali É a não localidade E o direito quântico Trabalha com isso A gente vai Primeiro entender O que é a física quântica Entender esses princípios Que dão toda A base Para que quando você Chegue lá na frente Diga o que é o direito quântico Diga o que é o direito quântico E como é que isso tem acontecido Na vida das pessoas Haja uma sustentação Porque a gente Tem uma cultura De culpar o outro Não é o outro Que é responsável Eu estava inocentemente E fui assaltado E aconteceu isso comigo Isso é difícil De se falar Não é fácil De falar Essas coisas Porque é uma É uma sociedade Que É voltada Para a punição Exatamente Para a punição E a ideia Não é não Punir Eu acho que A ideia ainda Não é essa Não punir Não prender Vamos dizer assim Porque a gente Não tem uma estrutura Judicial Que seja Que tenha capacidade Para isso Como muitos países Na Europa tem A gente não tem ainda isso Eu acredito que Na Austrália Existe todo um sistema De tratar Menores infratores Com justiça restaurativa A gente não tem Essa capacidade ainda Mas eu acredito Que a gente pode Ir disseminando A ideia E espalhando Essa ideia E Já vai ter Uma pós-graduação Quem sabe No futuro próximo Haja faculdades Que incorporem Essa cadeira De dar uma visão Mais humanizada Ao direito Se diz assim Wallace Que a lei Ela é A Materialização Do Imaterial Quando você Escreve Uma lei Você está Materializando Algo Ali Então a gente Tem que A qualidade Das leis Que a gente Está materializando Com que intenção Estão sendo feitas Essas leis O direito Quando se preocupa Com tudo isso Com todo o sistema Com que intenção Tem sido feita Qual o objetivo É um objetivo De punir Ou de restaurar O que é que tem sido Feito Dessa nossa lei Dessa materialização O processo Sem dúvida Judicial O que é que um juiz O juiz Quando ele Quando ele Dá a sua sentença Ele materializa algo E o que é que ele tem Materializado a lei Como é que tem sido Feita essa materialização É uma simples punição Tem uma visão De restaurar Tem uma ideia De cura Porque se a justiça Restaurativa Ela é a cura A terapia E aí tem o olhar Do observador Isso é física Quântica pura A pessoa A pessoa nunca vai julgar Fora das suas crenças Fora exatamente Do seu Exatamente Da sua percepção Do mundo Então quando você Amplia esse leque Eu me lembrei Do doutor Ayres Brito Ele está escrevendo Um livro Sobre o direito Quântico Eu convidei ele No simpósio O penúltimo simpósio Que eu realizei Em Brasília Em 2015 Ele foi um dos palestrantes E aí eu Cheguei até ele Que eu vi A entrevista dele Na Folha de São Paulo Falando que estava Escrevendo esse livro E eu me dispus Até a ajudá-lo E aí ele ainda Não terminou esse livro Mas ele é um Ele disse Eu tomei muitas decisões Muitas decisões importantes Que ele foi presidente Do Supremo Lá em Brasília Tomou decisões importantes Muitas decisões importantes Eu fui pautado Exatamente Pelos princípios Da física quântica Então eu fico muito feliz Com isso As constelações familiares Mostram muitas vezes Inversão de papéis Então aquela pessoa Que era considerada Como albóis Muitas vezes Está no lugar errado E a pessoa que é vítima É um esclarecimento É um esclarecimento Então você coloca as coisas Nos seus devidos lugares E muitas vezes Muitas vezes Muitas vezes são programas Que se repetem Essa profundidade Que o direito quântico vai É muito além Do movimento processual De estar de frente E conversar É um esclarecimento profundo E que a gente precisa se abrir Para entender isso E precisa olhar toda essa situação Que envolve a criminalidade No nosso país Com um olhar de responsabilidade Se a gente entende Pela física quântica Que nós compartilhamos Da mesma vibração Somos energia E a gente exclui Aquela situação Que tem acontecido Quer dizer Estamos sendo negligentes Com nós mesmos Se existe uma situação Que precisa De um amparo judicial E a gente dá aquele amparo Com uma visão Excludente Estamos excluindo a nós mesmos Então o direito quântico Ele vem com essa visão Uma visão profunda Uma visão não violenta Uma visão de paz E que as pessoas dizem assim Mas aí ninguém vai prender Mais ninguém Não, não é isso É um processo É um processo Que futuramente Vai chegar a muitas situações De uma conversa Resolver a situação Como deve ser Em qualquer âmbito Uma conversa Um entendimento Uma terapia do direito Resolver a situação Resolve É um direito Terapeuticamente quântico Ou seja Que leva Que conduz as pessoas Ao aprendizado Ao crescimento A evolução Que é o que a gente Está precisando A punição Por punição Simplesmente A gente nunca vê Ninguém O nível de reincidência Das pessoas Que são simplesmente Punidas É muito grande Então não há Nem um aprendizado Com isso E quando você olha Para a história Wallace Do direito Você vê que isso é uma tendência É um caminho natural Veja bem Quando você fala Do direito romano Se alguém furtasse você Ou roubasse Você tinha o direito De cortar a mão Daquela pessoa Depois da idade média As pessoas eram mortas Em praça pública Quer dizer Vai havendo uma evolução De não violência É lenta Foi lenta nesse período Eu acredito que agora Vai ser bem mais rápida Porque a comunicação É mais fácil Mas é um processo natural O ser humano Ele está se pacificando Apesar de parecer que não Quando você assiste jornais Mas o ser humano Ele vem se pacificando E o próximo passo Eu acredito que seja esse De você olhar Com responsabilidade Qual é a minha função O que é que eu tenho feito Diante dessa situação Para que não chegue A meios A situações tão drásticas E o legal do direito quântico Junto com a justiça restaurativa É que você pode Qualquer pessoa Pode ser o aplicador Não precisa ser um juiz Não precisa ser Um promotor Ou um advogado Qualquer pessoa Pode aplicar o direito quântico Isso é para ser ensinado Nas escolas No jardim de infância Para que as crianças Possam resolver Os seus conflitos Pacificamente Com conversa E aí se cria Uma cultura Uma sociedade Que é capaz Realmente de dialogar A gente precisa A gente precisa Aprender a dialogar Isso aí É isso aí É o entrelaçamento Com a pedagogia quântica Você poder depois Trocar figurinhas Tem algumas alunas Que estão trabalhando Com a pedagogia quântica Eu acho que é exatamente isso É levar a física quântica Para as crianças Levar esses conceitos Para as crianças Para os professores Para os educadores Porque é exatamente A gente transforma O mundo A partir da educação E aí a gente precisa Levar isso Para os educadores Que vão levar isso Para as crianças Para os jovens Para os adultos Então é um novo paradigma Manu Então você também Tem um trabalho Que você faz com o reiki Sim O reiki Isso mesmo Eu sou reikiana E desde que eu Me tornei reikiana Eu já tinha um papo quântico E eu comecei Criei uma caixinha Quem é reikiano Criei uma caixinha E vai colocando O nome das pessoas Que querem receber reiki À distância E eu comecei a fazer isso O papo quântico Foi crescendo E muita gente Procurando E Depois de um tempo Eu convidei Uma amiga minha A Julie Roldão E o Phil Que é o esposo dela Eles moram no Havaí O Phil é surfista Profissional É tricampeão mundial De longboard Aquelas pranchas grandonas E a gente começou A fazer isso juntos E o Phil como é surfista E a gente foi trocando ideia E chegou a conclusão Do nome Desse movimento De enviar reik Se chamar A onda do reik Pela onda A onda que se espalha E é uma onda mesmo É uma onda de surf E aí a gente começou A divulgar isso E a Julie falou assim Olha mano Eu queria muito Que a onda do reik Crescesse Que houvesse pessoas Em todos os estados Do Brasil Enviando essa onda E o tempo foi passando E hoje nós temos pessoas Em quase todos os estados brasileiros Enviando essa onda Então hoje a gente tem reik Domingo a domingo Em horários variados Que bacana E eu vi muitos dos enviadores A gente chama os enviadores Aqui Passando Estão aí 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 Falei que eu ia estar aqui Batendo um papo com vocês E o pessoal faz o trabalho voluntário E põe seu nome Põe lá no seu Instagram Seu Facebook O dia de enviar E as pessoas Voluntariamente Põem seus nomes embaixo E a gente envia o reik E recebe depoimentos lindos Alas De que sentiram a vibração De que estão melhores De que estavam doentes E não estão mais Sim E pedem o reik Quando vão submeter algo Que eles acham desafiador Então tem sido Uma experiência maravilhosa Essa conexão Com pessoas Sim Sim De vários locais Desse planeta Porque a internet Possibilita isso Que a gente Se expanda Não fica só aqui E aí não tem distância Não tem Não tem O Papo Quante Quando foi criado Depois que Eu assisti um vídeo Seu com a Luana Ferreira Acho que foi um webinar Que vocês fizeram Em 2015 E eu estou na sua cola Desde 2015 Wallace Que bacana E assisti esse webinar E depois Em 2016 Eu criei o Papo Quântico Numa aula prática Que eu fui com o professor Aqui de uma pessoa O Paulo E criei o Papo Quântico E tenho recebido Essas mensagens Das pessoas Dizendo O quanto O quanto O reiki Tem sido Bom Na vida delas E o reiki É assim É o O movimento Que a gente faz O Papo Quântico É muito ligado Ao reiki A gente Tem o curso De reiki 1 Sempre de doação A gente nunca cobra É sempre uma doação A gente vai nos locais As pessoas organizam E tem a mestre Chama Glaucia Lucena Ela faz esse curso Porque a nossa ideia É que se espalhe Essa vibração Ela diz assim Eu quero que tenha Vários pontinhos De energia Pelo mundo E você tendo o reiki 1 Nas suas mãos Você pode fazer muita coisa Você passa dor Você passa uma dor de cabeça Você manda vibração Boa pro mundo E o lema do Papo Quântico É assim Wallace É espalhar boas vibrações É isso que a gente quer Espalhar boas vibrações Seja da forma Batendo papo Em roda de conversa Fazendo curso Fazendo palestra É isso que a gente faz Sim Eu acho que é Eu acho não Wallace Tenho certeza que é A minha vocação Sabe É o meu propósito O seu propósito E eu descobri E sou muito grata por isso E aí Emanuela Você tocou Num ponto Que eu Considero O maior antidepressivo Do mercado É O propósito A gente fazer Porque você vê Eu vejo o brilho Eu vejo o brilho Nos teus olhos Falando Falando do direito Do rei Do papo Então a gente Não se cansa O trabalho Toma uma outra Dimensão Isso Vira uma diversão Vira uma Descoberta É assim É uma descoberta Você vai vendo E como isso Vai se propagando Essa onda Aquilo que você falou Então é uma onda Então a gente Compartilha Então de repente Você acompanhou Esse trabalho No início Comigo E isso aí Você já passou Essa onda Para frente Já propagou Já transformou Em outras possibilidades E outra pessoa Já está pegando Essa coisa Então isso é muito lindo Que é exatamente Essa E é isso Que é Que é uma recomendação Para as pessoas Que estão aqui conosco De buscar Essa Algo que você Acorde com brilho Nos olhos Com sangue Nos olhos Para fazer Que te motive Que motive Independente Do que seja Independente Do que seja Porque Quando eu olho Para a minha realidade Como advogada Tudo isso Que eu falo Aqui Para você É muita loucura Para quem é do direito Tradicional É muita loucura Para os professores Antigões Que estão lá Na minha faculdade Mas A gente precisa Não olhar Para isso E olhar Para o grupo Que está entendendo O que a gente está falando Sim Olhar para esse grupo Que a gente vai Se conectar com ele A gente vai se juntar E vai poder Expressar Isso que a gente tem Que a gente carrega Sem dúvida alguma Manuela Bom Eu gostaria de aproveitar Para as pessoas Que estão nos assistindo Aqui Muitos comentários Bacanas Aqui Que eu estou Manu Lançando Esse ano Nós tivemos Muitas pessoas Que acompanham O nosso trabalho Eu tenho cursos É online Mas também Eu disponibilizo Gratuitamente Toda semana Vídeos Estou fazendo sempre Um encontro Como esse aqui Levando para as pessoas Conhecimentos Em grande escala E aí eu tenho Tido uma procura Grande de pessoas Querendo Se apropriar Desses conhecimentos E pôr em prática Por exemplo Você está colocando No direito Então tem pessoas Que querem Ser um empreendedor Ou um terapeuta Quântica Em alguma área E aí a gente Está lançando Eu estou tendo Uma reunião Amanhã Com minha equipe Mas a gente Já vem trabalhando Isso nos bastidores E aí eu vou Estar lançando Esse ano Um coaching Um coaching Quântico Exatamente Para trazer Essa ferramenta De formação Independente Da área Que a pessoa Seja E aí a gente Está na verdade Na fase embrionária Possivelmente Amanhã estou tendo Uma reunião Com uma pessoa Em Curitiba Possivelmente lance Esse coaching Quântico Já em janeiro No final de janeiro Em Curitiba E logo depois Em São Paulo Mas a ideia Minha É que a gente Que eu possa A minha ideia É exatamente Percebendo O quanto Nós já temos hoje De pessoas Que estão no mercado De trabalho Ou que estão fazendo Coisas maravilhosas Como você está fazendo E que tomaram Como base Esses conhecimentos E dizer Olha, qualquer pessoa Pode fazer isso Contanto que você Busque isso Do fundo do seu coração E busque essa compreensão E busca um propósito Essa coisa do propósito Realmente É a chave mestra Para que a gente Possa Dar Dar a partida Que é a motivação É aquilo que a gente Se motiva em fazer E aí buscar os aliados Buscar as pessoas Que estão nesse campo Para que a gente crie Um campo de força também Os aliados São os nossos parceiros São os nossos amigos São as pessoas Que acreditam naquilo E que ajudam a potencializar Porque a gente não faz nada só Na verdade E aí quando a gente Se reúne com pessoas Que estão nesse campo Nós potencializamos Isso se transformam Em um campo de força Então Se tiver interesse Em ser uma pessoa Manuela A gente pode pensar Sobre isso também A minha ideia É fazer Uma formação dessa Em cada estado Do Brasil Entendeu? Levando para as pessoas Que estiveram interessadas Em se aprofundar Nessa área Levar uma ferramenta Prática Para qualquer área Independente da área Que a pessoa esteja Então a gente vai Eu estou aqui Inclusive Abaixo dessa live Tem uma pesquisa A gente está fazendo Uma pesquisa Para exatamente Ter uma ideia Do nível de interesse Das pessoas Para saber o que É o que as pessoas Estão querendo transformar nela O que é Que a NB Chate Quer conhecer um pouco Das pessoas Então quem tiver interesse É só preencher Essa pesquisa Enviar para a gente Que posteriormente A gente vai estar Entrando em contato E a gente vai brevemente Estar divulgando Possivelmente a gente Vai iniciar pelo sul do país Sul e sudeste do Brasil Mas a ideia É que a gente Possa levar Para qualquer lugar Devo estar indo Em maio Devo estar levando isso Para Portugal também Eu comecei a fazer Um trabalho em Portugal Esse ano No próximo ano A gente deve estar Com continuidade Então quem tiver interesse Deixa aí Preencha a pesquisa Que está abaixo Do título da live Será um prazer Quem sabe a gente Você fazer parte Dessa corrente Dessa corrente Que muitas pessoas No mundo Isso é uma corrente De transformação É uma corrente De transformação Fundamentada Cientificamente E voltada Para valores humanos Para pagar Exatamente É o próximo nível Como a Manuela Está falando aí É o direito Que está chegando Num próximo nível De humanidade De uma outra lógica Onde a gente está Todo mundo buscando Aprender e evoluir Com os desafios Que é exatamente isso É o crescimento Necessário Que todos nós Estamos vivenciando O Wallace Eu acho Extraordinário Essa sua ideia De um coach Porque eu vejo Eu sempre acompanho As suas lives Sempre acompanho O seu Instagram O seu Facebook E o que eu vejo É isso As pessoas perguntando Como fazer Que método Como fazer Como fazer Como é que eu vou fazer isso E eu falei pra você Eu assisti E fiz tudo Que você indicava Não era um coach Mas eu anotava Eu anotava O que você dizia Olha, faça isso Se alimente assim Coma alimentos Mais saudáveis Coma Castanhas Se você tivesse dito assim Pule da ponte Acho que eu tinha pulado Ainda bem que você Não falou isso Mas o que você falou Eu fui fazendo E funciona Na nossa vida E é extraordinário E é rápido E você pode mudar Realmente a sua vibração Com isso que você fala Você fez na sua vida E o testemunho Da sua vida É muito importante Pra quem tá querendo fazer Em sua própria vida Mas eu Olhando o seu exemplo Fiz na minha E funciona muito rápido Alice Eu não sei se você já Identificou um método seu Mas seja o que você For fazer Nesse coach Eu tenho certeza Que vai ser Muito bom Porque esses Vídeos diários Que você Solta No Youtube Eles fazem muita diferença Na vida das pessoas Acho que só isso Já é Um coach Contribuição Humanitária Que você dá Extraordinária E que ali tem Muito do que seguir Faça isso Você sempre Dá um caminho E eu tenho certeza Que esse coach Vai ser maravilhoso Sim, sim Sem dúvida, Manu Isso a gente tem percebido Na verdade Estamos sistematizando Essa metodologia Que a gente passa No dia a dia Nas palestras Que eu faço Eu vou levando E as pessoas Que acompanham O nosso trabalho Muitas que nem fizeram Um curso com a gente Elas já passaram Exatamente como você Ficou ali atenta Ouvindo o roteiro E começa a pôr em prática Porque a ideia é exatamente isso Que eu costumo dizer Nas minhas palestras Olha, eu digo muito isso Vocês não precisam acreditar No que eu estou falando Mas olha Isso faz parte da minha experiência Eu sou Eu sou um ser humano Como você Então de repente Veja se faz sentido Não é aquela coisa De você acreditar Por acreditar Faça Faça Experimente Teste Porque só testando Só se abrindo Para a experiência Então é exatamente Se abrindo Para esse campo De possibilidades Então Fica aí a dica A gente pode depois Conversar sobre essa possibilidade Para aí Mas isso está sendo criado E isso realmente É algo que está saindo Do coração Com o meu novo livro O Deu Salto Quântico Na Sua Vida Que eu venho trazendo Um roteiro também De transformação Então a minha ideia É sistematizar isso Enquanto um roteiro Para que as pessoas Possam utilizar Como uma ferramenta diária Um método Criar um método Um método Um método É um método Onde você vai Por etapas Vai exatamente E tudo focado Nessa questão Da relação possível Isso As pessoas perguntam Muito isso No Papo Quântico E como fazer Para me livrar Do medo E como fazer isso E como fazer aquilo E você ensina isso Como fazer Eu acho que é Maravilhosa Essa ideia De você sistematizar Faça isso Faça aquilo E o que vai acontecer Se você me permite Adiantar O que vai acontecer É que a pessoa Vai criar O seu próprio método Ela vai olhar O que você diz E ela vai criar O seu próprio método Vai desenvolver A sua forma De ficar bem E aí Quando ela estiver bem Ela vai criar Coisas para o mundo Porque eu entendo Alice Que a gente veio para aqui Para criar coisas Para o mundo Coisas boas Para o mundo Todo mundo tem No final Essa missão Seja o que for Você vai criar O seu filho Muito bem Para ele ser Uma boa pessoa No mundo É a sua missão Você vai criar Algo extraordinário Como Caio Guimarães Fez Criou uma luzinha Que mata Superbactéria É a missão Mas toda missão É importante E um coach Um acompanhamento Desse Ele faz isso Ele faz você Se empoderar E descobrir A sua missão Para que você possa Ajudar Fazer o mundo Bom Melhor Como tem que ser Como deve ser Como é a natureza Das coisas Sim A gente está evoluindo Maravilha Mas é isso mesmo A gente está Num momento Muito Extraordinário Da humanidade Todo um movimento De uma compreensão Onde cada ser humano Assumindo A sua responsabilidade E percebendo Que o mundo melhora A partir Da melhora Individual Da sua melhora É da nossa melhora Então assim Tudo que a gente vai fazendo A gente compartilha É aquilo que você falou De repente outra pessoa Já pega Já aprimora Aquilo ali Já aprimora Coloca ali Uma tonalidade Diferente Já traz ali Algo Enfim É a questão Do propósito Da gente fazer Levar Levar o bem Levar o bem Porque Nessa compreensão A gente vai entender Que termina tudo Voltando pra gente Então Exatamente Termina voltando Então se a gente Tá fazendo coisas boas A gente vai terminar Você tá emanando É Faça Faça Apenas faça Não pense no resultado Vá fazendo Vá fazendo Da sua parte E o resultado E o resultado Ele vai vir Espontaneamente É natural Ele vai se encontrar Com você Na hora mais adequada No momento certo Vai acontecer Então É a gente fazer Relaxado É entregar Fazer com entrega Acho que se você Com entrega Com entrega Qualquer coisa Com entrega Com entrega Por mais louca Que pareça As pessoas chegam Pra mim E dizem Manu Eu tenho uma ideia Que é muito louca Eu digo Não faça É muito louca As pessoas vão me achar louca Vai fazendo Vai fazendo Porque O cara que Descobriu as ondas De rádio Ele também Foi considerado Muito louco O cara que descobriu Que a gente Podia voar Num avião Também foi considerado Muito louco Todo mundo É considerado Muito louco Quando vem Com a ideia nova Então você precisa Acreditar Se voltar Pra sua ideia E deixar fluir Eu costumo dizer Que quando as pessoas Começam a dizer Que você está Ficando louco Significa que você Está no caminho certo Está no ponto Você está no ponto Está na pista Está na pista Mantém-se firme E vai em frente Manu A gente está encerrando Querida Foi muito bom Aqui essa conversa Com você Eu agradeço Com o conteúdo Eu acredito Que a gente falou De muitas coisas Aqui Que foram elucidativas Para as pessoas Que estão com depressão Ou que estejam querendo Evitar a depressão A gente deu toques Aqui Importantes Em várias E trouxemos ao final Essa coisa Do propósito de vida De você buscar Uma motivação Para você viver Fazer algo Que realmente Toque o seu coração Traga significado Traga desse sentido A vida Porque as pessoas Estão muito É muita distração Nos dias de hoje Muita coisa Muita repetição Alas Muita repetição Fazendo o que o outro Está fazendo Faça o que você Quer fazer Isso Sem saber Por que está fazendo Aquilo Muitas vezes Muitas coisas Negativas Também Então eu gostaria Que você deixasse Uma mensagem Final Para as pessoas Dentro dessa sua Toda essa experiência Que você Está vivendo Para que a gente Possa Finalizar Aqui Esse nosso Papo quântico Que eu espero Que tenha sido Útil Para as pessoas Que estiveram Aqui conosco Que as pessoas Possam Compartilhar E possa Experimentar As pessoas Que ainda De repente Se a gente Falou alguma coisa Que as pessoas Que estão ouvindo Ainda não tem O devido conhecimento Experimentem Veja Procure Experimentar O que a gente Fez na vida O que a gente Faz é experiência É tudo experiência É aquela coisa Seja um cientista Eu gosto Quando você diz isso Alas Seja cientista De si mesmo De si próprio Então isso é uma coisa Que eu uso muito Exatamente O que o cientista Na expressão da palavra Ele não é uma pessoa Que acredita Porque simplesmente A pessoa fala Investiga Ele é um investidor Então exatamente É nesse campo Que eu me coloco Que eu estimulo As pessoas A se colocarem Então não é Tudo que a pessoa Me diz Que eu acredito Mas se eu Se a pessoa diz Olha isso faz sentido Para mim Fez sentido Para mim Eu vou investigar Se isso faz sentido Para mim também Então investigar É você se abrir É você sair Do julgamento Do preconceito E dizer Olha vou ver Se isso tem sentido mesmo E aí se abre E aí pratica E depois E aí procura também Compartilhar aquela coisa Aprende alguma coisa Uma coisa nova Alguma coisa boa Bota isso para frente Bota isso para frente E espalha essa vibração Espalha essa vibração Que a gente está precisando Melhorar a vibração Do nosso planeta E isso é uma forma Também é um antidepressivo Quando a gente está Fazendo bem Quando a gente está Espalhando o que é bom Isso vai voltar Não tem como Então E volta multiplicado Volta multiplicado Volta de pouquinho não Volta de pouquinho Então é também Então é também uma boa Recomendação Para um antidepressivo Natural Faça o bem Espalhe boas notícias Tudo que você Compartilhe Não se preocupe Com a concorrência Não Ninguém está concorrendo Com você Se você está fazendo bem Vai ter sempre espaço Vai ter sempre lugar Para você Sim O universo é muito abundante As mensagens Afetam de forma diferente A gente pode falar Exatamente a mesma coisa Mas você Vai ter a sua energia No que você vai dizer Vai atingir a pessoa De uma forma Eu posso falar Exatamente a mesma coisa Mas vai ser outra energia E vai atingir a pessoa De outra forma E eu quero Poxa Agradecer Wallace Muito Muito Agradecer ao universo Por essa Conexão De hoje É Um Um grande Prazer Uma grande alegria Me trouxe satisfação Me trouxe felicidade Esse momento Compartilhar Essa vibração Com você Com seus seguidores Com os seguidores Do Papo Quântico E quero dizer Para as pessoas Que estão assistindo Que Esse negócio Física Quântica Funciona Gente Vocês acreditem Vocês Se entreguem A isso Sem medo Vocês Pratiquem Na vida de vocês Sabe Descubra Qual é o seu propósito O que é que mexe você O que é que faz Como o Wallace falou Se faz seu olho brilhar E faça Independente Do que seja Independente Pode ser Que vá parecer Algo Louco Ou algo bobo Mas faça Se é o seu sonho Se é a sua missão Se é o seu desejo Faça Não importa E Esse momento De hoje Esse compartilhar De vibração Ele faz parte Desse meu propósito A gente poder Estar junto Eu me lembro Que eu assisti Uma palestra Do André Lima Que ele dizia assim O Wallace Conversando com você Ele dizia assim O Wallace Eu conheci Todas essas pessoas De livros E eu li os livros E achei fantástico E eu conheci As pessoas Porque eu ia Para as palestras E hoje Eu converso com elas E eu vejo isso Acontecer na minha vida E eu falo isso Com muita alegria Não falo com arrogância Eu falo com alegria De ver como funciona De tantas pessoas Que eu admiro Comprei seu livro Há pouco tempo Lá em Natal E hoje Eu posso estar aqui Conversando com você Então eu fico muito grata Por essa descoberta Por eu ter Tido essa oportunidade Nessa existência De ver Que a vida é assim Que a vida é fácil Não é difícil A gente pode Caminhar De uma forma leve Olhando Os desafios Desafios Que a gente Foi ensinado A chamar de sofrimento Como desafios Não são sofrimentos São desafios E você vai passar Por aquilo Você vai entender E aquilo vai deixar de existir E vai vir outro desafio E a vida é assim Ela é cheia de desafios E são degraus A gente vai subindo os degraus E vai vindo outros desafios E a gente vai vencendo E quando vem um desafio Para a minha vida Wallace Eu fico feliz Sabe Eu digo Nossa é um desafio Eu estou subindo um degrau Vamos ver onde é que esse degrau Vai dar E é sempre uma coisa melhor Então eu digo isso para você Que está em casa Faça isso Se entregue Aproveita agora Esse final de ano A gente tem duas semanas Para o novo ano Se entregue Se entregue Diga Eu quero viver O que a vida tem Para me dar Faça coisas novas Se motive Faça coisas que Façam bem Que faz você vibrar Isso é O que faz a gente viver Saudável Sem depressão O que faz a gente Se conectar Com as pessoas Que vão trazer Algo de produtivo Para a gente É a entrega Então faça a sua parte Quando o Wallace Lançar esse coach Vai lá Seja coach dele Faça o coach E se entregue Para o que você vai Descobrir Que vão ser Coisas incríveis E fantásticas Que vai mudar A sua vida Tenho certeza E gratidão Wallace A equipe inteira Que teve o maior carinho Que fez uns posts lindos Ficou super feliz Em aparecer ali Do seu lado Foi muito legal E dizer que O Papo Quântico Está aberto Para tudo Que você E sua equipe E a Jeane Que eu acho ela fantástica Acompanho Tudo que vocês fazem O Papo Quântico Está aberto Porque o que a gente Quer é espalhar Boas vibrações Então quem tem Boa vibração Para espalhar O Papo Quântico Abre todos os seus canais Muito obrigada Muita gratidão É um dia de festa Para mim Gratidão Manuela Então uma boa noite Gente a todos vocês A todas vocês Que estiveram aqui conosco Que vocês possam Ter se conectado A essa vibração Nesse momento Um momento especial Tudo improvisado Tudo aqui aconteceu De forma espontânea E natural E a coisa fluiu De uma maneira Eu acho que Foi um conteúdo maravilhoso Que foi proporcionado Para as pessoas Que estão nesse campo Buscando autocura Buscando Saber como evitar A depressão E saber como curar A depressão A gente deu muitas pistas Aqui E são pistas Bem simples E claras E efetivas Então de repente Veja De repente reveja Esse nosso bate-papo Aqui Certamente se você Ouvir bem Nas entrelinhas Muitos recados Bons foram dados Aqui E aproveite Como a Manuela Falou Nós temos Duas semanas Para esse próximo ano Aproveite exatamente Para fazer Essa alta reflexão E esse investimento Essa necessidade De investir Tudo tem a ver Com a nossa capacidade De investir Em nós mesmos Cuidar melhor De se olhar Melhor Para si próprio É a relação Com nós mesmos Que faz toda a diferença Na relação Que a gente vai ter Com o mundo E com as pessoas Então uma boa noite A todos vocês Boa noite Alas Manu querida Foi um imenso prazer Um prazer enorme Foi ótimo Esse papo nosso Aqui Vamos Proporcionar Outros momentos Quem sabe Outras oportunidades Tchau tchau Até a próxima Vamos compartilhar mais Até mais gente Vamos compartilhar mais Tchau tchau Beijo